E neste domingo, para abrilhantar ainda mais a magia do carnaval, ocorrerá um eclipse parcial solar, que poderá ser visto em toda a região norte e noroeste fluminense. Porém, é necessário ter alguns cuidados e nunca olhar diretamente para o sol. Entenda na reportagem de Thais Assis. E quando se fala em eclipse, a gente olha diretamente para o céu. Mas esse gesto pode causar danos à saúde dos olhos, principalmente quando se trata de um eclipse parcial solar. Esta observação acontece pela manhã, quando o sol ainda está forte. O eclipse parcial solar poderá ser visto em toda a região norte e noroeste. Porém, os veranistas e foliões que estiverem na praia de São João da Barra, poderão observar o fenômeno de maneira segura no espaço da ciência com a equipe do Clube de Astronomia de Campos. Eles estarão distribuindo óculos de proteção. Marcelo, membro do clube, fala sobre o eclipse do próximo domingo. Esse domingo agora vai ser durante o carnaval. Você vê que a natureza decide o momento que o fenômeno vai ocorrer. E vai acontecer num momento que está todo mundo celebrando, festejando, mas é importante todos terem cuidado. Essa preocupação é por quê? É porque não se deve olhar para o sol. A gente tem equipamentos específicos para isso. A gente tem esse óculos que a gente vai estar distribuindo lá, que ele filtra 99,9% da luz do sol. Então, a única maneira segura de olhar para o sol, se a pessoa for olhar olho nu para o sol, ela vai começar a danificar a sua retina. E se ela for utilizar um binóculo ou um telescópio, ela vai perder a visão, porque vai concentrar a luz. Então, tem que ter muito cuidado. A gente vai estar orientando lá no Espaço da Ciência, de 10 da manhã até 1 da tarde, no domingo, dia 26 de fevereiro. É só ir lá que nós vamos estar distribuindo óculos de graça. Marcelo, e também óculos normais de solar que as pessoas têm em casa não é recomendável? Não se deve usar. O que se deve usar é esse equipamento ou então filtro de soldador número 14, que é aquele que os soldadores usam para fazer com a maneira segura. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado nessa observação e procurar orientação, para não ter danos à sua visão, porque o sol não vai estar totalmente encoberto. Vai ser um eclipse parcial. Então, só aproximadamente um pouco menos da metade do sol que vai estar encoberto pela lua. A entrada é gratuita, é isso? É tudo gratuito, a distribuição de óculos é gratuita. A gente vai estar lá com o telescópio, vai projetar a imagem do sol. A gente vai ser um evento que a gente, se o tempo ajudar, a gente depende também do sol estar visível, vai ser um grande evento que a gente está organizando com o apoio lá do Espaço da Ciência. O início do eclipse parcial tem início às 10h16 da manhã, em Campos Farol de São Tomé e São João da Barra. Exatamente às 11h17, ele será ocultado parcialmente pela lua. Mesmo assim, a população não precisa se preocupar, que terá muita luz para ser aproveitada durante todo o domingo de carnaval. O eclipse acontece até 1h17 da tarde. O mais jovem especialista de sol do Brasil, Caio Crespo, comenta como a atividade de domingo funcionará. A recomendação é que nunca deve se olhar diretamente para o sol, nem mesmo com o uso de filme de raio-x, óculos escuros ou outro material caseiro. Todos estão convidados e é gratuito. E quem quiser observar o eclipse solar, que vá para lá, porque a gente vai estar fornecendo um método seguro de observar o sol. Porque esse é um lembrete, você nunca deve olhar para o sol a olho nu. Agora, o próximo eclipse parcial do sol visível aqui na região ocorrerá só no dia 14 de dezembro do ano de 2020. Então, não perca a oportunidade de observar neste próximo domingo o eclipse parcial do sol.